Equipamentos modernos, mas tem muitos passageiros em dúvida do que fazer diante deles. Infelizmente está tudo muito confuso. Ninguém ainda explicou para nós como vai ser. Está faltando muita explicação. Mas na verdade a primeira parte das mudanças do sistema de bilhetagem não tem complicação. Não precisa cadastrar nada, não vai mudar o preço da passagem. É só uma migração de dados do cartão para equipamentos mais modernos, que possibilitam vários serviços que serão liberados aos poucos. A primeira fase começa neste sábado. A gente orienta que o cliente retire o cartão da bolsa ou da carteira, apresente o cartão no validador e vai aguardar no máximo 10 segundos. E em seguida apresente novamente o cartão para ser liberado a catraca. Então vai ser tudo muito rápido. Isso só precisa ser feito uma única vez. Nas outras viagens, basta encostar o cartão que a catraca estará liberada. Para quem compra passagem pela internet, recebe passe estudantil ou créditos de empresas, também poderá validar o saldo aproximando o cartão do equipamento dentro do ônibus. Não precisa mais ir ao terminal ou outro ponto para isso. E os idosos com passe livre? Agora, eles terão que passar por reconhecimento facial. É só parar na frente do equipamento, aproximar o cartão e pronto. Essa foto vai ser tirada todo dia que ele viajar. Se alguém estiver usando o cartão no lugar, terá o passe livre bloqueado. O sistema faz a comparação das fotos. Tudo para evitar fraudes. Bom, depois da aula da Flávia, a gente percebeu que é tudo muito simples, mas vamos recapitular para que ninguém no dia 23, quando começa esse novo sistema, tenha problemas. Então você que é usuário, que tem o seu cartão fácil, vai pegar o cartão e vai simplesmente no terminal ou no ônibus, posicionar o cartão na frente do equipamento. Isso justamente para poder fazer a atualização dos seus dados. Para quem compra os vales, a passagem pela internet, também não precisa mais ir no terminal ou em qualquer outro ponto. Basta simplesmente dentro do ônibus, apresentar o cartão perto da máquina, que automaticamente os seus créditos vão aparecer. E para quem é idoso, também não tem muita complicação. É basicamente a mesma coisa. Só vai, obviamente, trocar pelo cartãozinho do idoso e aí posiciona o cartão na frente da máquina, automaticamente vai fazer a foto e aí vai seguir a viagem. Todas as vezes que ele for passar o cartão, uma nova foto vai ser tirada. Mas não vai ter nenhum problema, a não ser que outra pessoa esteja utilizando esse cartão indevidamente. Aí sim, haverá o bloqueio. Nesse primeiro semestre, ainda será possível a compra de passagens com cartão de crédito e débito. Mas o serviço não está liberado ainda. Por enquanto, o passageiro deve se concentrar em apenas fazer a atualização do cartão de embarque nos validadores instalados nas catracas dos terminais e ônibus. A nossa tecnologia hoje é muito antiga. Ela é de mais de 20 anos atrás. Então nós estamos modernizando o sistema de bilhetagem eletrônica e a partir do dia 23 são instalados, esses novos equipamentos estarão disponíveis para o nosso cliente.